A alegria e a dor, o sentimento não para, pois todo o Vasco... Salve, torcida vascaína! Voltamos com o nosso canal, vamos o Vasco com a baita bomba, né? Que explodiu aí na parte da tarde, né? O Vasco está interessado na contratação aí do atacante Renato Kaiser. O jogador já teria sido procurado pela 777 Partners. Vamos falar bastante dessa possível chegada do novo camisa 9 do Vasco. Também vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem jogos importantes para o Vasco ficar de olho na tabela, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Ficar sempre muito informado com as notícias do nosso Vascão, com as novidades do Vasco. E para você não perder nada, se inscreve aí e ajuda a gente a chegar a 170 mil inscritos. A segunda colocação aí da Série B do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O Vasco hoje tem o dever de secar aí o Bahia e o Cruzeiro que entrarão em campo hoje à noite, né? O Bahia vai entrar daqui a pouco, pelo menos até a hora que eu estou gravando esse vídeo. Vai jogar daqui a pouco às 7 horas da noite. Vai enfrentar a Tombense, que é a última colocada aí da competição fora de casa. Também o Cruzeiro, que é o líder da competição, está apenas a dois pontos à frente do Vasco. Enfrenta o Criciúma fora de casa. O Vasco, obviamente, vai secar essas duas equipes aí. E também, quem sabe, os adversários que estão vindo atrás para não encostar mais no G4. Como é o caso do Grêmio e também do Novo Horizontino. O Vasco que vai jogar somente a semana que vem, na próxima quinta-feira, em São Januário, contra o Grêmio. Dias de passar já foram vendidos mais de 5 mil ingressos para esse jogo, que é só na semana que vem, cara. O torcedor do Vasco está muito empolgado, eufórico com esse momento aí maravilhoso que o Vasco vem vivendo. Conseguindo se estabelecer dentro do G4 e de quebra, chegando à segunda colocação. E caso de tropeços aí do Cruzeiro já nessa rodada. E talvez na próxima o Vasco consiga aí vencer o Grêmio e chegará à liderança da competição. Isso é muito importante pelos objetivos que o Vasco tem durante essa temporada. O principal deles, obviamente, é o retorno à Série A. Mas se vir com o título, seria ótimo para o Vasco. Até porque será interessante para o Vasco entrar já na quarta fase da Copa do Brasil. Com certeza também ganha um dinheiro a mais, né, cara? Isso é muito interessante. O título da Série B tem essas vantagens aí. Por mais que é um título que o torcedor não quer nem saber, não quer nem saber que o Vasco ganhou. Mas pensando, já no ano que vem o Vasco pode avançar algumas fases na Copa do Brasil. Graças, talvez, a um título da Série B. E, obviamente, vindo junto com o acesso, seria lindo de ver, né, cara? O torcedor do Vasco merece esse título, merece esse retorno à primeira divisão. Pelo que vem fazendo, pelo empurrão que vem dando aos jogadores do Vasco. O ano passado o Vasco sofreu bastante sem o torcedor. Porque todo mundo sabe que a torcida do Vasco é a única torcida no Brasil que faz diferença, né? A torcida do Vasco é a mais foda de todas. O torcedor do Vasco entende que o momento não é aquele momento propício para estar apoiando. Mas, mesmo assim, vai lá, apoia o Vasco. Porque eles acreditam que o Vasco tem capacidade de subir. Porque ama um clube acima de tudo. É isso que o torcedor vascaíno faz e os jogadores parecem que estão entendendo esse sentimento. E estão levando isso para dentro de campo. Isso que é importante. O Vasco tem que sempre jogar o seu jogo da vida. Sempre quando joga em São Januário. Não importa se é contra o Brusque, se é contra o Tombense, se é contra o Grêmio, se é contra o Cruzeiro. Ou se é contra o Bahia. Tem que jogar da mesma maneira. Jogar com sangue nos olhos. E vencer os seus jogos assim como vem sendo feito. Ontem o torcedor parecia que ia levar um susto. Parecia que ia para casa chateado. Foi possível a derrota do Vasco ou o empate. Mas o Vasco conseguiu ir na raça. E conseguiu esses três pontos importantíssimos. E venceu por 2x0. Agora a gente torce bastante para que o Vasco foque durante essa semana que vem aí no Grêmio. Porque vai ter fogo. Os jogadores só voltam a treinar normalmente na segunda-feira. Vão ter o final de semana de descanso. E a gente espera que eles não fiquem relaxados. Que não tenha aquele oba-oba. Que mantenha os pés no chão. Porque o Vasco ainda não conquistou nada. Ainda não estamos na primeira divisão. E o Vasco tem que ir jogo a jogo para conseguir esse acesso aí. E o Zé Ricardo com certeza vem ganhando aí uma sobrevida a cada jogo. O Zé Ricardo queria muito a saída do Zé Ricardo. Tem muitos que ainda pedem a saída dele. Mas essas vitórias aí meio que vêm concretizando que ele deve continuar até o final dessa temporada. Se conseguir o acesso com o Vasco. Eu acho um pouco provável que caso de acesso do Vasco para a primeira divisão ano que vem. Ele continue no comando da equipe. Porque a 7-7-7 Parsons obviamente deve ter outros planos. Outros projetos aí. Para quando assumir o clube. E com certeza o time está na primeira divisão. Vão querer colocar um outro treinador. A gente até trouxe informações durante essa semana que teria vazado. O nome do Reinaldo Rueda. Colombiano. Que poderia vir trabalhar no Vasco já agora. Só que os resultados estão aparecendo. Eu acredito que o Zé Ricardo não será demitido por enquanto. A menos que aconteça um desastre. O Vasco comece a desandar na competição. Mas é isso, cara. O Vasco tem que manter focado. Conseguir vencer os jogos. Está de parabéns. Conseguiu essa boa vitória ontem. E deixem nos comentários o que você espera do Vasco nessa Série B. Se você ficou empolgado. Se você acha que o Vasco tem condições de retornar a elite do futebol. E quem sabe ainda com um título. Que seria lindo demais. Para coroar a festa do torcedor vascaíno que vem fazendo durante essa competição. Bom, pessoal. Agora vamos falar do grande assunto do dia. A grande notícia do dia. A possibilidade do atacante Renato Kaiser ser o novo camisa 9 do Vasco. Explodiu essa notícia aí agora à tarde. 777 Pachas tem interesse na contratação do Renato Kaiser. Para ele vir jogar no Vasco e ser o centroavante. Fazedor de gols que a gente precisa. O jogador está atualmente disputando a Libertadores com a camisa do Fortaleza. Não é titular absoluto. O titular do Fortaleza vem sendo o Silvio Romero argentino. Renato Kaiser pode retornar ao Vasco. Ele foi revelado pelo clube. Foi muito mal aproveitado pelo Vasco. Ele fez muita coisa na base. Mas no profissional ele teve pouquíssimas oportunidades. O Vasco acabou dispensando o atleta. Ele foi parar no Tupi. No Tupi ele conseguiu ressurgir aí das cinzas. Recuperou sua carreira. O que credenciou ele a ser contratado pelo Cruzeiro. Depois que ele saiu do Cruzeiro. Se eu não me engano. Ele foi impressado a Ferroviária. Depois ao Atlético Goianiense. Onde o seu futebol explodiu de vez. Ele começou a fazer muitos gols. Inclusive fez vários gols contra o Vasco. Até ser contratado pelo Atlético Paranaense. Foi campeão da Sul-Americana o ano passado com o Furacão. Sendo atacante titular. Centroavante titular do Atlético. Esse ano foi contratado para o Fortaleza. Para disputar as Libertadores. Agora pode ser que o Vasco seja a nova casa do atleta. Até o momento ambas as partes. Tanto o Vasco e também o jogador. Não confirmam esse acerto. Não confirmam nenhum tipo de negociação. Mas de acordo com várias informações. Parece que os norte-americanos tem interesse sim na contratação do atleta. Apesar de ter 26 anos. Ele se encaixa no perfil de jogador. Que a 777 Partners quer contratar para o clube. Tomara que dê certo. O Renato Kays é um nome que me agrada e muito. É um nome ideal para o Vasco. Centroavante nessa Série B do Campeonato Brasileiro. E com certeza tem tudo para fazer muitos gols. Se ele fechar com o Vasco. O Raniel não dá mais. O jogador pode até ser uma boa pessoa. Tentando se recuperar das lesões que ele teve. Também aquele problema de trombose. E também com os problemas extra-campo. O jogador falou inúmeras coisas sobre isso. Que atrapalharam demais a carreira do atleta. Mas dentro de campo ele não vem correspondendo à altura. Não vem justificando o porquê dele ser o camisa 9 do Vasco. A lendária camisa 9 do Vasco. Não vem sendo merecedor desse posto. Com certeza a diretoria do Vasco deve estar vendo isso. E procura aí um novo nome para o ataque. E o Renato Kays me agrada e muito essa contratação. Um nome interessante. Já conhece o clube. Torce pelo Vasco. Passou pelas categorias de base do Vasco. E com certeza tem tudo para dar certo. Caso ele feche com o nosso clube. Deixa aí nos comentários. O que você acha dessa possibilidade do Renato Kays vir para o Vasco. Até o momento nenhuma das partes confirma. Essa negociação. Mas acredito eu que a 777 Partners não veio somente ao Brasil. Para definir esse processo de diligência. E eles também vieram aí para talvez deixar encaminhado algumas coisas para o Vasco. Termos de contratações. Também quem sabe a possibilidade do Rodrigo Caetano. A gente ainda não sabe se eles vão ter uma reunião com o dirigente do Atlético Mineiro. Há informações vindo de Belo Horizonte. O Atlético Mineiro pretende utilizar o ex-goleiro Vitor. Como dirigente executivo de futebol do Galo. Caso aí de saída do Rodrigo Caetano. Pode ser que o Galo já esteja se preparando para a eminente saída dele para o Vasco. Tomara que dê tudo certo. O Vasco contratando o Renato Kays. E também trazendo o Rodrigo Caetano. Seria perfeito aí para esse projeto SAF iniciar com o pé direito no Vasco. Bom pessoal, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço. Saudações, vai se cair na todos e ótimo final de semana. Saudações, vai se cair na todos e ótimo final.